Trem chegando em Rolândia, quinta-feira, seis da tarde Olha o trem pessoal, sai da frente Olha o trem Olha o trem Trem correndo muito O carro lá quase foi pego O sol está se pondo em Rolândia, norte do Paraná Trem a 50 km por hora No centro da cidade de Rolândia E ali o barricão ferroviário Compager Uma antiga luta do canal Farina Para dar uma destinação ao mesmo E agora a prefeitura acabou noticiando que Que vai reformar este prédio Só não sabemos quando começa e quando termina Pelo desenrolar Pelas outras obras que vemos na região Não só aqui em Rolândia As obras públicas hoje estão bem devagar Muito devagar, no geral Essa daqui nós vamos acompanhar do primeiro dia até o último Se Deus me der vida e saúde E aí nós vamos saber Se a empreiteira que vai trabalhar aí É daquelas rápidas ou daquelas devagar Olhem a fila de carros ali para atravessar a linha férrea Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem Ah, antes de encerrar vamos filmar aquele vagão abandonado ali Aqui, sucata de um vagão abandonado do tempo da Maria Fumaça Aqui em Rolândia e no norte do Paraná Os trens circulam desde 1935 Sem parar Diga-se de passagem Que nunca ficamos sem o serviço de ferrovia no norte do Paraná Desde a fundação de Ibiporã, Londrina, Cambé, depois Rolândia Devagarzinho o trem chegou até Maringá E esse barracão também é daquele tempo Estamos encerrando agora E aí